Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil, hoje eu vou fazer um unboxing de um fone que eu comprei para mim, eu vou testar também ele, geralmente eu não faço unboxing de fone, só que esse aqui tem uma caixa diferenciada que eu achei muito interessante da marca, que pulse, e eu vou fazer então. O modelo dele é o PH157, vamos dar uma olhada na caixa primeiramente, aqui ele fala que tem um design anatômico confortável, ele é hand-free e com microfone, ele é aqueles fones de ouvido que vai dentro do ouvido, não é fora, é o In-Ear, o nome dele. Aqui eu comprei no modelo azul, aqui na parte de baixo tem algumas informações da frequência dele, da acessibilidade e da frequência de resposta. Ele é feito na China, fabricado na China, e aqui também fala algumas outras informações para você não usar o fone tão alto. Desse lado, tem as dimensões do produto, que é o tamanho dele, e também informa que o controle é integrado no cabo, que é o microfone. Desse lado aqui, só tem o modelo dele, Earphone PH157. Aqui atrás, tem algumas outras características do fone, conforto anatômico com compatibilidade e conexão, acabamento metálico, cabo flat, os drivers dele é de 10mm, ele informa também que tem uma tecnologia para isolar os ruídos. O que vem nessa caixa? Vem o fone de ouvido e dois pares extras de silicone, aqui fala da garantia, que é de um ano, com a fabricante. E por que eu estou fazendo unboxing desse fone? Que eu achei muito interessante. Essa caixa, essa caixa, ela tem, ó, ela tem imãs aqui, para abrir essa parte aqui, que eu achei muito legal. Aqui tem algumas informações do produto, eu vou deixar essa parte aqui, ó, tá focado. Caso você queira ler sobre o produto, você pode parar o vídeo e ler. E aqui também tem alguma, a missão da empresa. E aqui também, olha que interessante, vem o, como se fosse expondo o fone de ouvido. Vamos abrir aqui então. Bem, tá lacrado ainda, aqui. Então é assim que vem o fone. Aqui o cabo dele é flat. E ele é no modelo na cor azul. Aqui é o design dele. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Aqui as borrachinhas dele. O cabo. Aqui tem o microfone. Infelizmente ele não tem o botão para trocar de música, é só o microfone mesmo. Ah não. Aqui, ó, é o microfone. E aqui também nessa caixinha, vem dois pares extras, que são um par grande de borrachinha e outro par menor. Eu ainda não testei ele, eu vou testar e fazer um vídeo para ver a qualidade, se ele é bom e se ele vale pelo preço que eu paguei. Eu paguei nele R$52,00. Numa loja aqui do shopping da minha cidade. E por enquanto é só isso. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like no vídeo. E até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho